Oi gente, tudo bem aí? Bem-vindos ao canal Nica Laços, eu sou a Mônica. Hoje nós vamos aprender, não é um aço, mas é o miolinho pra gente colocar no laço, ó. Esse miolo de pérolas lindo e super fácil de ser feito. Eu publiquei a aula desse laço aqui e aí viram o miolinho de pérolas e ficaram me pedindo. Então, hoje a nossa aula é dele, tá bom? Tem esse laço aqui, ó, com o miolinho e tem esse outro laço aqui, ó, que é o mesmo miolo. Os dois laços são boutiques, ó lá, lindos, lindos, lindos e a gente tem os dois aqui no canal. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui a aula dos dois laços, tá? Pra você aprender. Então, voltando aqui pro miolo, você já gostou? Então, ó, deixa a sua curtida no vídeo, assiste a aula até o final pra não ter dúvidas, tá bom? E vamos embora, hein? Vamos pro passo a passo? Vamos? Então, vem! Vamos começar? Vamos começar? Vou passar pra vocês o material necessário pra tá fazendo esse miolinho de pérolas. Ó, a gente vai precisar da fitinha 02, ó. O pedaço da fitinha 02 é de mais ou menos 19 centímetros. Pode ser um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais. Isso quem decide é você, tá? Olha só. Eu peguei esse pedaço e vou dobrar. Pra fita ficar dupla, tá? Agora aqui, ó, na marcação central da fita, eu vou pegar o isqueiro e vou dar uma selada, tá? Aí dobrou a fita, ó. Agora ela está dupla. Tá? Pronto. A gente vai precisar de linha de nylon. Eu uso linha de nylon. Olha a largura dela. É 0,25. Tá? Mas você pode usar a linha invisível. Tá certo? E vou utilizar pérolas. Aqui, no caso, eu estou usando dois tamanhos de pérolas. Essa aqui, que é a número 5. E essa outra aqui, que é a número 4. Você pode fazer esse miolo de pérolas tudo com a número 4 ou tudo com a número 5. Quem decide é você, tá? Eu aqui, eu vou mesclar. Pra ficar legal. Vamos começar? Eu vou deixar aqui, mais ou menos, uns 2 centímetros. Não tem uma medida certa também, tá? Então, olha só. Eu vou pegar 2 centímetros. Vou pegar a minha agulha com o meu fio de nylon já preparadinho. Olha só, hein? Eu vou enfiar por baixo nessa direção dos 2 centímetros. Vou enfiar aqui no meio. Tá dando pra ver? Ó. Enfiei no meio da fita. Na direção dos 2 centímetros. Puxo tudo. Tá embaçando, né? Ah, agora foi. Ó. Agora, a agulha de novo. Eu vou enfiar mais ou menos aqui, ó. Pra baixo. Mais ou menos meio centímetro. Na bordinha. Puxei tudo. Ajeita aí teu fio de nylon. Ajeita. E agora você vai começar a encaixar as pérolas. Eu vou encaixar aleatoriamente. Vou pegar um pouco da de 5... Da número 5. Um pouco da número 4. Tá? Não tem mistério, ó. Vou botar uma de número 5. Uma da número 4. E uma da número 5 de novo. Opa. Escapuliu. Ó. Fiz uma sequência de 3. Agora, olha aqui. Você tá vendo que meu nylon tá vindo por trás? Ele tá por trás, hein? Agora, eu vou encaixar reto, ó. Ele tá aqui, ó. Nessa pontinha aqui. Eu vou encaixar nessa direção na outra pontinha, ó. Agora, eu vou puxar o nylon todo. Olha lá. Ficou uma carreirinha de pérolas. Tá certo? Agora, eu vou virar, ó. Pra me facilitar. O meu nylon tá por trás. Tá vendo? Ele vai continuar por trás. É assim que tem que ser. Vou fazer uma nova carreirinha com 3 pérolas. Agora, eu vou começar com a de número 4. Vou colocar uma de número 5. E uma da número 4 de novo. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou enfiar a agulha desse lado aqui. Próximo dessa primeira carreirinha de pérolas. Ó. Enfiei. Vou puxar a agulha aqui por trás, ó. E a segunda fileirinha surgiu. Vou girar, ó. Vou girar pra me facilitar. Se você quiser continuar pelo lado esquerdo, você continua, tá? O fio de nylon permanece, ó. Saindo por baixo, por trás. É desse jeitinho. E aí, eu vou fazer uma nova fileira de 3 pérolas. E eu vou fazendo ao longo da fitinha toda. Tá? Eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo. E daqui a pouco eu volto com ela preenchida um pouquinho a mais. Olha lá. Eu fiz mais algumas fileiras de pérolas. E vou... Agora, quando tiver chegando no finalzinho, você precisa medir no laço. Que você vai aplicar o miolo de pérolas. Então, olha só. Esse meu laço aqui é um laço boutique com pontas. Vou deixar na descrição do vídeo o link da aula que eu tô ensinando a fazer esse laço maravilhoso. Tá bom? Olha só. O miolo de pérolas que eu tava falando. Eu vou medir aqui, mais ou menos, se eu preciso fazer mais fileirinha de pérolas ou não. Tá? E como é que eu faço isso? Eu vejo aqui, ó. Ele já tá com o bico de pato coladinho. Então, aqui, mais ou menos, do ladinho do bico de pato, você vai colocar na direção da primeira fileirinha de pérolas. Tá vendo como é que tá? Você só vai encostar. Fica segurando aqui embaixo. E vai ver se precisa fazer mais carreirinhas aqui, ó. Das pérolas. Porque, ó, esse meu outro lado precisa... As pérolas precisam chegar até aqui. Então, eu preciso fazer mais algumas carreirinhas de pérolas. Tá bom? Você entendeu? Espero que sim, ó. Tem que chegar aqui até onde tá o meu dedão. Tá? Então, eu vou fazer mais um pouquinho. Vou colocar mais pérolas. Eu acho que eu cheguei no final da última fileirinha aqui de pérolas. Eu vou verificar novamente, ó. Peguei o laço. Vou colocar aqui, ó. A primeira fileirinha de pérolas eu vou encostar aqui na direção do bico de pato. E vou envolver aqui, ó. O miolo no laço. Pra ver se essa minha última carreirinha encosta aqui no bico de pato, ó. Encostou. Então, eu finalizei o miolo de pérolas. Tá? Não precisa mais botar pérolas nenhuma. Observa que as pérolasinhas são tortas. Uma pra um lado, outra pro outro. É assim mesmo, tá? Que vai ficar. Ele não é o miolo certinho. Ele fica assim, tortinho, tá? A ideia é essa mesmo. Então, olha só. Eu tô na frente. Vou virar pra parte de trás. E, ó. O meu fio de nylon está aqui. Eu vou fazer um nó aqui, ó. Eu pego uma pontinha. Eu não enfio muito a agulha, não. Pra atravessar a fita. Eu pego aqui. E vou dar um nó. Você puxa bem essa última fileira de pérolas. Pressiona aqui com o teu dedo as pérolas pra elas travarem. Pra não ficarem correndo. E, ó. Você enfiou a agulha aqui. E você vai dar um nó. Vai enfiar novamente a agulha. Deu a laçada. E agora eu vou enfiar a agulha aqui por dentro pra dar um nozinho. É um nó de costura normal. Tá? Vou dar um outro por cima desse primeiro que a gente fez. Pronto. Agora eu vou cortar esse nylon restante. Pronto. Agora eu vou virar pra parte da frente. Viu? Ficou assim. Tá vendo que sobrou fita pra um lado e fita pro outro? É assim mesmo, tá? É melhor sobrar do que faltar. Vou tirar as pérolas daqui. E agora a gente vai aplicar esse miolo aqui no laço. Igual a gente aplica a fita 02, tá? Ó. Essa pontinha. Nós vamos começar por ela. Vamos colar aqui, ó. Primeiro a gente vai verificar a posição. Ó. A primeira fileira tem que encostar no bico de pato. Então, ó. Você repara que a minha fita tá um pouquinho maior, ó. Ela ultrapassou aqui. Então, eu vou cortar um pouquinho. E vou selar a pontinha de onde eu cortei. Pronto. Vou passar cola quente aqui dentro e vou colar essa pontinha da fita. Olha. Vou pressionar um pouquinho e espera um pouquinho a cola quente fazer o efeito, hein? Colou. Agora eu vou envolver, ó. Eu gosto de passar um pouquinho de cola quente aqui no centro, mas tem que ser bem pouquinho. Se não, quando você bota a fita em cima, a cola escorre e pronto. Suja o laço. Tá? Aí, ó. Aqui atrás agora de novo, ó. A minha última fileira encostou aqui no bico de pato, que era o que eu tava falando. E, ó. A fita que sobrou, eu vou cortar mais ou menos aqui na direção do bico de pato. Esse corte que eu fiz, eu preciso selar. Aí, pego o isqueiro e selo. Passo cola aqui. E coloco por dentro do bico de pato. Seguro. Depois que você sentiu firmeza, aí, ó. Como eu faço a forração do bico de pato, eu tenho que fechar o bico de pato aqui. Tá? Então, eu vou passar cola quente aqui, ó. E vou trazer essa parte por dentro do bico de pato. Passo o dedo. Olha como ficou. Viu? Que lindeza. Perfeito, hein? Isso aqui é a borrachinha antideslizante que eu apliquei no bico de pato, tá? Ela serve pra fixar o laço melhor no cabelo da criança. Se você tem mais quieta, você coloca aqui, ó. Pra valorizar o teu trabalho. Tá? Vou virar pra gente ver a parte da frente. Olha como é que fica. Dá um ar de chiqueza no laço, hein? Olha lá. Deixa eu mostrar de pertinho. E aí, você gostou? Então, ó. Deixa sua curtida no vídeo, tá bom? Pra ajudar a artesã aqui. Se você for publicar o seu bordado de pérolas no laço, lá no seu Instagram, você me marca nos seus stories pra eu estar olhando e compartilhando o seu trabalho com as outras amigas artesãs. Tá bom? É isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada pela sua companhia até o final do vídeo. E eu volto em breve. Um beijinho e tchauzinho.